Deputado João Ferrando Coutinho, com a permissão do deputado Dércio Lima, me doutor a excelência com a palavra. Caro presidente Rodrigo Martins, deputado do nosso partido PSB, que muito nos honra a nossa convivência, vossa excelência que desenvolve um grande trabalho no estado do Piauí, sendo inclusive o presidente regional do nosso PSB. Mas eu queria, em breves palavras aqui, fazer um registro da presença do presidente do PSB da cidade de Joaquim Nabuco, na zona da mata sul do nosso estado querido de Pernambuco. Joaquim Nabuco, uma terra libertária, uma terra que leva o nome de um grande abolicionista e muito nos honra a presença e a visita do Amaro José, o Amaro Contador, como é conhecido, que aqui veio tratar de alguns assuntos na esplanada dos ministérios, referente a convênios e repasses financeiros para a cidade de Joaquim Nabuco e de vários municípios da zona da mata sul pernambucana. Por isso, gostaria de fazer esse registro. Agradeço a vossa excelência.